Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô iniciando o vlog na segunda-feira, agora é umas 6h30, quase 7h, eu tô fazendo janta. Tô fazendo franguinho, que vai ser aquilo que eu comprei. Franguinho temperado, coxinha temperada, esquentando o feijão e o arroz do almoço que sobrou, ó. E lembra que eu falei lá, né, que eu fiz uma compra com 100 reais? Né, 100 reais? Então eu comprei 1kg, vou falar que eu comprei de carne, pra vocês entenderem, que eu achei que eu falei muito assim, embaralhado. 1kg de coxinha de frango temperada. Vem cá, Mel! Temperada. 1kg e 150, vocês já viram que passou um pouquinho lá, de filé de frango, que eu amo filé de frango, eu gosto muito mais de filé de frango do que de carne vermelha. Eu gosto de fazer assim, um queijo em cima, sabe? Então 1kg de filé de frango, 1kg de linguiça toscana seara, então já foi 3 tipos de carne, 2 gomos de linguiça calabresa pra fazer o nosso macarrão de pressão e cerca de 500g de carne alcatra. Alcatra, sabe aquela que é mais molinha? Então comprei esses 5 tipos de carne, fora os legumes, bolacha, leite e tudo mais, então vocês entenderam. Então é isso, iniciou no vlog hoje e eu ia na minha mãe e não vou mais, porque já tá de noite e eu começo hoje pra amanhã gravar mais pra vocês. Só pra registrar aqui que o primeiro totôzinho no vaso a gente nunca esquece, né? Parabéns, viu? Ela fez totôzinha no vaso. Olha só que evolução. Olha minha cara toda bagunçada, mas tem que registrar isso, né? Tem mais? Tem mais ou já saiu tudo? Já? Tá. Nós estamos no restaurante de R$1,00, ó pessoal. A gente veio almoçar. Hoje é linguiça calabresa assada, creme de milho, salada de alface com repolho, sobremesa banana e suco de goiaba. Isso não é, né? Isso não é. Ó pessoal, hoje é arroz, feijão, creme de milho, linguiça, banana, pão, salada, ó. Ó, o pratinho da Mel. Fala, faz oração? Papai, o vovô Chico e o vovô já fez oração. Vamos fazer? Acabamos de almoçar, o Gustavo já tá de uniforme, já foi pra escola, só não trouxe a bolsa. Não adianta nada. Ah, mas tá comendo pão agora. Lê o áudio. Faz carinho nele, Mel. Ai, devagar, Mel. Faz carinho. 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 Isso. Ai, deixa eu pegar ele. Não, não precisa pegar ele, só faz carinho. Ai, tadinho. A outra ali, o outro. Toma, Bia, pega, Bia. Dá aí, professorinha, dá uma professorinha. Quer pegar a outra? Cuidado, devagar. Isso. É quase igual da Isa, quase. Quase igual? É, quase igual da Manu. Ah, sim. Gostou? Tem que esse serve. Olha, parece que não tem nada da vó. Ela é levinha. Ó, eu comprei três... Então, comprei três meia pra você, três meia pra Mel. Pessoal, como vocês viram aí no início do vídeo, no vídeo anterior eu comprei umas roupinhas pras crianças até aqui ainda. Tem que guardar, sapato. Ah, tô fazendo janta, tá? Porque eu acabei de convocar a vez no fogo. Ó. Arroz fresquinho no fogo. Brócolis e o ovo embaixo. Pessoal, a gente come brócolis todo dia, praticamente. Todo dia mesmo. E a gente tá amando. Eu amo brócolis. E é muito saudável. E a Mel tá aqui, ó, na cama. 100%... Não, não vai lá. 95% desfraudada. Hoje a gente foi no centro, né? Lá no meio da loja, ela falou, mãe, quero fazer xixi. Levei ela no banheiro e ela fez xixi. No banheiro, não fez na calça. Então, eu acho que tá 95% desfraudada, né? Ela acabou de levar o tombo, né, pequenininha levada? Eu tô chegando um pouquinho quente. Mas é isso. Depois eu gravo mais pra vocês. Meu pai acabou de chegar, gente. Ele trouxe pão aqui, ó. Um pão diferente. É uma cufe. Vem com esses negocinhos em cima, esses farelos. Trouxe vagem pra fazer salada de vagem. Trouxe esse pão aqui. Ah, é pão de batata. E uma cartela de ovo. Como vocês sabem, a gente come brócolis e ovo todo dia, porque é saudável. E a gente já virou vício, já. Eu acho que foi por isso que eu voltei gordinha, assim, encorpada pro Rio de Janeiro da última vez. Tanto comer brócolis e ovo. Eu voltei mais um aqui ainda. E é muito bom. Oi, pessoal. Tudo bem? Agora são 7 da manhã. 7 e pouco. A gente nem dormiu essa noite. Tô com um olho até pequeno. A minha noite inteira queimando de febre. E não tinha como eu sair com a lambarde da chuva. Tava chovendo. Eu não dirijo o carro à noite. E meu pai também não queria pedir pra ele vir de madrugada. Então eu dei o medicamento pra ela de madrugada. E a febre voltou agora. Aí eu peguei o carro. Agora é cedo. Nem mostrei pra vocês. Então vocês já sabem que eu dirijo. E trouxe ela aqui no hospital. Depois eu falo mais. Pessoal, a gente acabou de sair do médico. O médico era bem senhor, assim. Tipo, deve... Apenas até uns 70 anos, sabe? Então eu acredito que foi muito bom. Ele elogiou muito a Mel. Falou que a Mel é muito bonita. A gente ficou impressionado com a Mel. Mas aí ele passou umas receitas aqui. Antibiótico. É um remédio pra tosse, caso aconteça. E lipirona, pra febre. Porque ainda não tem peito atacado. Não tem nada. Foi simplesmente a febre, né? Então tem que ver. Da onde que é essa febre. Não é pra ver de onde que é. A lipirona vai acabar com a febre, né? Então agora eu vou dirigir. E depois eu falo com vocês. Pessoal, acabei de chegar com a Mel do hospital. Ela tá moadinha ali, ó. E aí pelo jeito já começaram a quebrar. Tá vendo? Já tá entrando luz já. Aqui no jardim de inverno. Pessoal, eu vou ali buscar os remédios da Mel. Chegar com um dos sujos dela aqui. Ela tá moadinha. Vamos, Mel. Porque ela tá quebrando aqui, como vocês viram, tá muito barulho. Então eu vou aproveitar e vou lá com ela. Bem pequena. Vamos fazer xixi no banheiro e vamos. Vem. Vamos fazer xixi no banheiro e vai sair dessa isola aqui. Vai ficar todo mundo lindo. Vai ficar todo mundo lindo. Nossa, nem melhorar. Rapidinho. E aí, tá ok. Pessoal, eu tô aqui fazendo almoço agora. Eu vou citar um peito de frango. Eu temperei. Vou colocar um molhinho, um queijo em cima. Feijais e aí. Hoje é comida esquentada da janta. Não tem problema também. Pessoal, já almoçamos. A Mel tá bem moadinha. Não quer comer. Tá dormindo desde a hora que a gente chegou praticamente, né? Que a gente foi lá pegar os medicamentos. O Gustavo agora tá levando ele pra escola. E depois eu vou lá no Detran, no Poupa Tempo, renovar minha CNH. Passar ela pra definitiva, né? Aí depois é só em cinco anos. Então é isso. Depois eu falo com você. Hoje o Gustavo tá estreando esse tênis novo dele, ó. Ficou bonito. Tênis novo sempre lindo, né? Vai ficar no feio. Pessoal, a Mel acordou, olha. Tá um pouquinho melhor, que a febre abaixou, né? Que ela tomou de pirona no bumbum. É. Injeçou no bumbum, né? E eu fiz um mingauzinho pra ela. Ela não tá conseguindo comer comida muito bem. Então eu fiz. Cadê? Vocês já sabem, né? Que eu uso essa aveia aqui, ó. Fiz um mingauzinho de aveia. Preenchei a barriguinha. Já volto. Pera aí. Ó. Fiz um mingauzinho de aveia. Vou esfriar bem pra ela poder comer. Pessoal, ovo. Tão acabando de quebrar por lá em cima. Não tá pra vocês antes de sair? Que eu vou lá no Poupa Tempo, como eu disse, né? Transferir minha CNH pra cá pra poder pegar a permanente. Permanente. Porque por enquanto a minha... É, tem que guardar o sapatinho, né? Que ela fez. E por enquanto a minha ainda é provisória. Mas tá no cima. E agora eu vou lá arrumar. A mamãe comprou. Pessoal, vem cá. Eu fui lá no Poupa Tempo, como eu sei pra vocês. Só que eu cheguei lá. Não era lá o meu... Vamos lá fazer xixi. Quer fazer xixi? Não era lá. Eu marquei à toa. Eu tenho que ir lá no centro. No Detran mesmo. Não é no Detran do Poupa Tempo. Porque o meu é estadual. E ali é só interestadual. Enfim. Perdi tempo. Fui lá. Mas tudo bem. Então eu não consegui transferir. Vou tentar aí na semana que vem fazer isso. Então eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau.